Na Poleng, aprendemos com os nossos avós italianos as receitas dos melhores queijos. Nossa mussarela tem fatias soltinhas e uma textura deliciosa que deixa toda receita especial. O nosso queijo prato tem um sabor que só a gente sabe fazer. Porque histórias gostosas têm afeto e é isso que a gente coloca em nossos queijos. Poleng, queijos que recheiam suas histórias desde 1947. Obrigado.